E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, se ele já manda, deixa seu gostei galera e se inscreva aqui no canal galera que é muito importante E aí galera, logo vocês já ativam as notificações, percebem que esse vídeo novo você recebeu as notificações tranquilo galera E fiquem, galera, fiquem ligados todos os dias aqui no canal E hoje galera, eu estou aqui para trazer mais um vídeozão galera Porque os rapaziada estão aqui, mas já deixa seu like mano, carinho do like E aí galera, também hoje eu estou aqui para falar para vocês galera Porque hoje galera, como vocês podem ver, tem um aplicativo aqui, o Google+, Galera, para que serve esse Google+, Galera, esse Google+, aqui serve para você conversar com pessoas né E até mesmo postar uns stories nele, não postar vídeos nele Como vocês podem ver, eu sigo algumas pessoas aqui né E essas pessoas acabam postando aqui no Google+, beleza? E aqui você pode descobrir mais, algumas coisas, a comunidade É um negócio bem legal né galera, tipo mano, é criar a comunidade, tem o meu perfil né E mano, tipo assim, tem várias coisas aqui que eu posso postar aqui Então galera, eu vou pedir para vocês me seguirem aqui no Google+, beleza? Galera, eu estou deixando o link aí para vocês me seguirem aqui no Google+, Então é isso aí galera, então vamos ver o seguinte rapaziada Vamos ver o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal Então é nóis, eu já falei f... Vamos ver o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal E vamos ver o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal E vamos ver o like, se inscreve no canal E vamos ver o like, se inscreve no canal